A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Jesus Redentor Do Universo, Senhor Verbo eterno do Pai Luz da luz invisível Que dos vossos remidos Vigilante cuidais Voz artista do mundo E de todos os tempos O sinal divisor No silêncio da noite Renovai nosso corpo Que lutando cansou Afastai o inimigo Vós que aos fundos abismos Destruís, ó Jesus Não consiga o maligno Seduzir os remidos Pelo sangue da cruz Quando o corpo cansado For de noite embalado Pelo sono e a calma De tal modo adormeça Que ao dormir nossa carne Não cochile nossa alma Escutai-nos, ó Verbo Por quem Deus fez o mundo E o conduz e mantém Como o Pai e o Espírito Voz irás sobre os vivos Pelos séculos Amém Aleluia 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 Quem habita o abrigo Do Altíssimo E vive a sombra Do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio E proteção Sois o meu Deus No qual confio inteiramente Do Caçador e do Seu laço Ele te livra Ele te salva Da palavra que destrói Com Suas asas Haverá de proteger-te Com Seu escudo E Suas armas Defender-te Não temerás terror algum Durante a noite Nem a flecha disparada Em pleno dia Nem a peste Que caminha Pelo escuro Nem a desgraça Que devasta O meio dia Podem cair Muitos milhares Ao Teu lado Podem cair Até dez mil A Tua direita Nenhuma alma Há de chegar Perto de Ti Os Teus olhos Haverão de contemplar O castigo Infligido Aos pecadores Pois fizeste Pois fizeste Do Senhor O Teu refúgio E no Altíssimo Encontraste O Teu abrigo Nenhuma alma Há de chegar Perto de Ti Nem a desgraça Para o Teu pé Não se ferir Nalguma pedra Passarás por sobre Cobras e serpentes Pisarás sobre leões E outras feras Porque a mim Se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome Ele conhece Ao invocar-me Hei de ouvi-lo E atendê-lo E a Seu lado Eu estarei Em Suas dores Hei de livrá-lo E de glória Coroá-lo Vou conceder-lhe Vida longa E dias plenos E vou mostrar-lhe Minha graça E salvação Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Glória a mim Glória a mim Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! 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 Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia! Amém. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.